Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que eu senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Deus Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que eu senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem tua presença Deus Sem tua presença Deus Sem tua presença Deus Deus